Tudo bem, Giovanni? As pessoas me perguntam muito se eu consigo, como mágico, se eu consigo fazer aparecer dinheiro. Seria bom, né? Seria ótimo. Mas eu não consigo, não. Mas eu consigo multiplicar. Mas pra multiplicar eu preciso ter dinheiro, um investimento inicial antes. Tem alguma nota de dinheiro aí? Quanto maior, melhor, porque vai multiplicar, né? Então, 50, tá ótimo. 50 reais. Eu vou pedir, antes de mais nada, pra tu colocar teu... Pode assinar, ou colocar tuas iniciais, um cantinho bem grande pra que se identifique bem depois, tá? A ideia é que você já tenha certeza que esse dinheiro, depois que eu vou te devolver, que é o teu mesmo, né? Vamos ver... Giovanni... Giovanni... Giovanni, por quantas vezes tu quer que eu multiplique teu dinheiro? 10 vezes. Seria... Daria... 500 reais isso. Giovanni, tem um mágico aqui, cara. O mágico pode fazer qualquer coisa no mundo. Pode... Pode extrapolar. 1 milhão de vezes. Giovanni, ele tem alguma vontade, né? Mas vamos tentar. 1 milhão seria... 50 milhões. O pedido mais desafiador que me fizeram até hoje. Nós vamos tentar, então. Olha bem, não pisca. Passa a dobrar assim. Dobrar mais um pouquinho. 50 reais, né? E aí, agora basta eu abrir e ir no lugar dos 50 reais e eu já tenho um bilhete da Mega Sena preenchido com os números que vai sair na próxima Mega Sena. Então tu é um potencial ganhador de 50 milhões de reais agora, Giovanni. Parabéns. Ficou feliz? Eu vou até... Deixa eu pegar aqui meus cartões, porque se der certo a gente racha depois, tá? Deixa eu ver onde tá meu... Vou pegar meu cartão de visita, porque aí sei que quando tu ganhar, tu joga, me liga, tá? A gente vai... Vamos dividir o meio, né? Porque eu fiz. Beleza? Tá satisfeito? Não pareceu muito feliz, né? Deixa eu pegar a pergunta. Eu venho aqui mais perto aqui. Tu não tá acreditando muito que vai ganhar isso, né? Por isso que não ficou muito feliz. Por quanto tu me venderia de volta esse bilhete aí? Pelo menos 50 reais. A gente já pede 100, 200. Giovanni é legal. 50 reais. Vamos fazer o seguinte. Eu não estou com dinheiro aqui, mas eu costumo fazer uma coisa, não sei se tu faz. Eu deixo na minha carteira sempre, num cantinho, num bolsinho separado, um dinheiro separado pra caso eu gaste meu dinheiro dia a dia, eu tempo em emergência. E eu acho que eu tenho aqui hoje. Não tem nada nas minhas mãos, né? Aqui atrás, na minha carteira, no meu bolso traseiro aqui, eu tenho uma carteira. Dá pra ver o que tem aqui? Um feixe, né? Um zíper fechado, né? E aqui dentro, esse zíper, eu deixo esse meu dinheiro guardado pra emergências. Tem um bem guardado mesmo. Eu levo muito a sério isso. Dá pra ver que tem como se fosse um envelopezinho. Todo lacrado, né? Tem grampeado por todos os lados. Vê se tá bem fechado mesmo. Não tem nenhuma abertura, nada aí. Tá totalmente lacrado, fechado. E aqui dentro, como segurança, eu tenho, coincidentemente... Puxa aí pra ver o que a gente tem aqui dentro. 50 reais. Mas não é qualquer 50 reais. Abre aí. Os 50 reais, contou a assinatura. Agora o Gilmano ficou mais tranquilo. E como eu tô de bom humor hoje, pode levar a Mega Sena e joga lá. Que aí vai dar. E me liga. Isso. Obrigado, Giovanni. Valeu.